Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Pode a felicidade ser comprada? A felicidade é um conceito fúbio. É possível aprender a ser feliz? Você pode aprender a ser feliz. Ok, parece emocionante. Podemos programar a nossa própria felicidade? Huitos de genos podem estar envolvidos nisso. A caminho para a felicidade é pavada com comida. Venha descobrir os mistérios por detrás de uma das coisas mais importantes para o nosso bem-estar diário. Just how happy am I? I can't wait to find out. Always look on the bright side of life. Chasing Happiness. Todas as quartas no S+.